MÚSICA e o Magneto M.M.A Da cidade de Osascos ele é PABURURURURURURURURURURRA Mёлog des�Allem É isso aí amantes do MMA Nacional Batalha MMA edição de número 9 aqui na Zona Sul de São Paulo Clube Atlético Bosque da Saúde, categoria 66kg, a luta entre Marco Aurélio O corner azul aí, detalhes em azul 1m68, 68kg, 5 vitórias e 3 derrotas da equipe Verastecá contra o Luiz Guerreiro Olha lá, Luiz Guerreiro de Itacoacetuba, 2 MMA E nem falei aqui, Edson Rodrigues e o Marco Aurélio já vai dando pressão pra cima do Luiz Guerreiro Luiz Guerreiro pesou 65kg, teve uma vitória e uma derrota Vamos que vamos, Edson Rodrigues, a sua análise pontual sobre essa grande luta, categoria 66kg É uma luta que é bastante esperável, a gente viu aí que a torcida vem em peso pra esse combate O Luiz Guerreiro que tá por baixo aí, sofrendo uma pequena blitz agora do Marcão logo de cara Agora o Marco está tentando ajustar a pegada nas costas, mas acabou aí, ó, revertido, hein? É isso aí mesmo, é isso mesmo, Edson Rodrigues Análise pontual do nosso comentarista nota 10 aqui do Batalha MMA Marco Aurélio vem com toda pressão, mas o Luiz Guerreiro vai tentando se desvencilhar daquela situação Vai tentando dar uma chave de... vai laçando o pescoço ali com a mão esquerda Luiz Guerreiro agora tá por cima, tem a posição ali, vai raspando o Marco Aurélio contra as grades aqui E a galera vai inflamando aqui no Clube Atlético Bosque da Saúde Marco Aurélio vai colocando a luta pra cima A luta agora vai sendo bem estudada ali, eles vão fazendo força Vai tentando laçar agora o Luiz Guerreiro vai recebendo as instruções do seu corner Atleta de 34 anos de idade, da cidade de Itacoaxetuba Vai enfrentando um forte candidato, o Marco Aurélio Cinco vitórias na sua carreira como profissional É uma luta muito esperada aqui na categoria 66kg A luta vai ficando ali nas grades, Edson Rodrigues É, agora deram uma acalmada, né, os dois atletas Começo muito forte aí do Marcos, principalmente Tá se virando bem até agora o Luiz Guerreiro, né Conseguiu controlar o ímpeto inicial Tá conseguindo equilibrar as ações Tentou ajustar a guiletinha, mas acabou sendo derrubado, né Acabou pagando preço ali naquele ajuste e agora o Marcão cantando o cotovelo Que será a evada do Marco Aurélio, o cotovelo entrou agora à direita Vai golpeando, vai castigando o Luiz Guerreiro Vai tentando raspar, sair daquela situação Vai usando as pernas como apoio ali nas grades A arbitragem está do lado, bem atento O Marco Aurélio vai pesando todo o seu corpo Sobre o Luiz, alguma coisa aconteceu ali Opa, opa Luiz Guerreiro acusou alguma coisa Fim de papo Se rende Marco Aurélio É um vitorioso Foi uma luta Algo que a gente não esperava, Edson Rodrigues Ali a luta estava se desvencilhando no chão Mas o Luiz Guerreiro acusou um golpe ali E a arbitragem interferiu no caute técnico A intervenção da arbitragem, Edson Rodrigues É uma pena, uma luta que estava prometendo bastante O Marcos conquista a vitória através do acidente de trabalho O Luiz Guerreiro, a gente viu ali, acusou um problema na mão E aí, conforme regra, não existe parada para lesão Você está lesionado, a luta acaba A regra é bem clara quanto a isso E aí você lesionado, você saindo do combate A vitória do seu adversário Uma vitória do Marcão Não é, acredito que não é como ele esperava Mas ainda assim é uma vitória E vitória, rapaz, é isso aí É só sair comemorando E comer aquela pizza depois É isso aí O Marcão vai comemorando com a sua torcida Torcida inflamada aqui No Clube Atlético Bosque da Saúde E a vitória vai para o atleta da Academia Veras TK Você que nos acompanha na TV Nocaute Siga os nossos links www.tvnocaute.com.br E vai preparando o coração Porque hoje tem Uriam Presunto Versus René Soldado A luta principal desta noite Vamos agora ao resultado Novo especial da luta Vitória Por resistência de Mávio Bom, galera, a praia aqui, ó A praia aqui, ó A praia aqui A praia aqui, ó Transcrição e Legendas Pedro Negri